Seu ar, esse é Ramonho e Rondinho Prepara, vagueiro Vai controlando e corre o coi na bola Cavalo selado e a goiada descendo Quem vai fazer valer vai, quem não é acontecendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Um litro de dré e asca tá bebendo Farra de vagueia até é a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo Olha o balanço lá! Serra Ramonho e Rondinho Falando de amor E cantando vagueia Simba! Pesta no meu caminhão Cachaça e paredão Forró, mulher, boi no chão É pra lá que eu vou Forró, prepara a boiada O calceiro na faixa Ocultor chamando a senha Pra não dar erro E prepara, vagueiro Pra dar tombo do boi quando fazer a volta Prepara, vagueiro Vai controlando e corre o coi na bola Meu Deus! Cavalo selado e a boiada descendo Quem vai fazer valer vai, quem não é acontecendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo 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 Isso é pra quem ama vaquejada E tá pronto, preparado e querendo Que eu tô pronto, preparado e querendo